E foi enterrado hoje cedo em Oswaldo Cruz o corpo de uma mulher de 66 anos que morreu eletrocutada. As informações com o repórter Rubens Nakato, que tem os detalhes e conta pra gente como é que foi esse acidente. Nakato, bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, segundo informações do corpo de bombeiros, a Célia Chicolli era dona da propriedade onde aconteceu esse terrível acidente, viu, Casa Grande? Segundo ainda informações prestadas pelo corpo de bombeiros, ela que era dona da propriedade, né, onde havia ali também um pesqueiro, por motivos ainda a serem esclarecidos, estão sendo investigados, houve um rompimento do cabo de energia que caiu próximo a uma represa. Ela sozinha foi tentar retirar esse cabo aí da represa, esse fio da represa, que estava energizado e acabou sendo eletrocutada. Agora, um detalhe, viu, ela foi socorrida, né, por pessoas que estavam próximos ali ao local e o corpo de bombeiros ficou sabendo disso depois que chegou ao local. Ela foi socorrida à Santa Casa, em Oswaldo Cruz, a Unidade de Saúde informou que ela já chegou morta, né, não teve aí como salvá-la. Enfim, é um caso que o corpo de bombeiros trata com muito cuidado, inclusive, porque ela foi socorrida, né, por pessoas que estavam ali próximas ao local. A gente conversou com especialistas em segurança dessa parte de rede elétrica, viu, Casa Grande, que disseram que, em hipótese alguma, qualquer pessoa ali que tenha um fio, né, caído, enfim, as pessoas devem se aproximar, sequer se aproximar desse fio, porque podem sofrer acidentes tão graves, né, desse tipo que vitimou aí essa mulher de 66 anos. E nem que essas pessoas também tentaram socorrê-la, né, claro que é um momento de desespero ali, mas que eles também não tentem ajudar nesse caso, porque poderiam também serem ali eletrocutadas, viu. Agora, a polícia, claro, continua investigando esse caso pra saber tudo o que ocorreu ali, né, nessa propriedade rural que fica no bairro de Venda Branca, lá em Oswaldo Cruz, Casa Grande. A corrente elétrica pode passar de uma pessoa para outra porque o fio tá desencapado, a pessoa já tá ali com a corrente elétrica passando pelo corpo, e normalmente, né, a energia elétrica tenta sair pelas extremidades, ou seja, pelos dedos, pelas orelhas, pela ponta do nariz, enfim. Quando você tem o contato com a pessoa e pelo ambiente que estava ali, no caso também ali, estava um ambiente úmido, a outra pessoa que foi salvar também poderia ter sofrido aí um acidente. Tem um ponto também na casa, quando a gente encontra aí na rua, por exemplo, fio de eletricidade, fio dos postes quando são rompidos e ficam caídos no chão, é outro perigo danado, então, gente, em qualquer situação como essa, fuja de longe, fica longe disso, pra evitar qualquer tipo de acidente como esse trágico que o Nakato trouxe agora. Obrigado por enquanto, Rubens Nakato, trazendo as informações aí do Oeste Paulista.